Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 8. A gente já começou a falar um pouquinho sobre ele na semana passada, mas eu vou retomar o slide, tá? Porque a gente estava bem no início. Vai ter slide para copiar? Tem slide! Se precisou não copiar, aí vai ser da sua, mas da sua escolha, porque isso aqui está tudo no caderno, no livro, tá? Tudo no livro. Eu, basicamente, cheguei as mesmas palavras que estavam ali e coloquei aqui para facilitar. No capítulo 8, a gente vai estudar sobre o planeta azul, basicamente sobre as águas do planeta e as formas que elas compõem. Porque não é só aquele quesito, ah, nós temos água líquida, sólida, gasosa. Não é só esse tipo, tá? Nós temos águas oceânicas, de rios, de lagos. A gente vai estudar quais são as diferenças, tá bom? Então, aqui, águas oceânicas. O que é isso, né, gente? Estou na página 49. Tentei trazer imagens em todos os slides para você poder visualizar aquilo que a gente está falando, tá bom? Eu vou passar os slides para vocês depois. Assim que eu finalizar, hoje não vai dar para finalizar o capítulo, mas semana que vem dá, porque hoje vai ficar faltando pouca coisa. E aí, na semana que vem, eu já peço para a Gabriela enviar os slides para vocês, tá bom? Águas oceânicas. Imensas massas de água salgada. Então, para ser oceânica, precisa ser salgada. Com grande diversidade biológica. Então, tem diversos tipos de plantas, seres vivos no geral, mesmo dentro da água. E que podem gerar muita riqueza econômica. A gente vai estudar alguns tipos de riqueza econômica através dos oceanos, tá bom? Mas isso aqui é o resumo do que seriam águas oceânicas. Os oceanos, né? Que nós encontramos no nosso planeta. Ai, desculpa. Engrarei. São o oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Antártico e Glacial Ártico, né? Gente, qual desses oceanos aqui o Brasil é banhado? Porque você já deve... Pode colocar aí no chat enquanto eu vou falar. Você já deve saber que o nosso país é um país que tem um enorme território litorâneo, né? Então, isso significa que o oceano tem um grande contato com o nosso território. Então, qual é o oceano que faz parte do nosso território? O que é mais próximo? Quem já colocou aqui... Vou até anotar aqui algo pra você que participou. A resposta é... Oceano Atlântico. Vou dar um maizinho aqui pra vocês. Então, o oceano Atlântico é o que banha a nossa mata... Nosso planeta... Nosso país, desculpa. Gente, isso é fácil de lembrar porque a nossa mata, a nossa floresta, é uma floresta atlântica. Muito banhada por causa... Muito úmido, né? Nossa região por causa desse enorme oceano que banha os nossos litorais. Tá bom? Então, se você já foi na praia litorânea do Brasil, você tá ali no Oceano Atlântico. Olha que da hora! Que da hora! Minha mãe, por exemplo, ama ver Deus no oceano. Ela acha que é o local que... Pensei no marco, exatamente. Que é o local que ela mais vê Deus. É naquela imensidão. Quem já foi na praia sabe o quanto é gigante. Então, ela fala que ela senta lá na areia e, às vezes, ela nem entra no mar. Ela só quer olhar aquela vastidão de água. Então, ela fala... Gente, imagina Deus no meio disso tudo. Deus é muito lindo, muito maravilhoso, muito grande, entendeu? Tem um mapa na página 49. Não vale roubar, gente! Aqui. Os oceanos, então, são grandes volumes de água salgada que separam os continentes. Então, nossos continentes vão ser separados por meio dos oceanos. Aqui o Oceano Atlântico, certo? E aí, nós temos os mares. Sabia que mares e marés não são a mesma coisa? Não é só o acento. São representações diferentes também. Os mares são porções, são uma parte dos oceanos. Podendo ser aberto, fechado ou interioranos, tá? Eu vou mostrar a cada um deles quais são as diferenças. Normalmente, apesar da gente estar sendo banhado aqui, olha, pelo oceano, tá? Que é essa grande massa salgada que separa os continentes, o que chega mais próximo de nós são os mares, tá? Também são água salgada. Aí, por exemplo, mares abertos têm diretamente contato com o oceano. Olha o Oceano Atlântico, olha o Mar do Caribe. Mesmo que existam algumas cordilheiras aqui, olha, um ainda entra sobre a água do outro, tá vendo? Localiza-se nas encostas dos continentes, comunicando-se amplamente com os oceanos, regiões próximas, tá vendo? Então, ela tem uma ligação direta, tá? Tudo bem até aqui? Esses são os mares abertos. Ok. Gente, quando eu perguntar tudo bem até aqui, se você está tudo bem, coloca o joinha, senão você bate uma palminha. Se precisar, vai perguntando aí no chat. Aí, os mares interiores eu trouxe aqui para vocês também poder conhecer um pouco mais, tá? São rodeados quase completamente por terras continentais, estando ligados aos oceanos por meio de estreitos ou canais. Olha o tanto de terra que tem em volta do Mar Mediterrâneo. Mas, olha o canal aqui, olha, entrando água oceânica. Tá vendo? Então, ele não está completamente isolado do oceano, tá bom? Esses são os interiores. Ele não é completamente fechado, tá? Então, ele tem sim uma ligação. Tudo bem até aqui? Ok, obrigada aí para quem está fazendo o joinha. Para quem chegou agora, estamos falando sobre o capítulo 8, o planeta azul, sobre o tipo de água que existe em nosso planeta. Falamos sobre o que são os oceanos, estamos falando os tipos de mares que existem. E aí, nós temos os mares fechados, se localizam completamente no interior de continentes, sem comunicação com os oceanos. Olha o Mar Cásbio aqui. Tá vendo que não tem nenhuma ligação com o oceano? Existem vários territórios em volta que não deixam isso acontecer, tá bom? Ele é um lago? Não, ele é um mar, tá? Pela sua estrutura, pelo tipo de água salgada, né? Existem lagos que são grandes, existem, mas depende do tipo de... Se é água doce ou salgada. Posso ler sobre o oceano Atlântico? Eu não vou abrir para leitura hoje. Hoje eu vou explicar para vocês por meio dos slides. Tá bom? Mas eu indico que vocês, durante a semana, leiam o capítulo em voz alta para treinar a leitura de vocês, assim como se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar na semana que vem. Tudo bem? E aí a gente falou, né, dos cinco tipos de... Os cinco oceanos. E eu vou falar algumas características de cada um deles. E eu trouxe também alguns mapas para vocês saberem onde que eles ficam, tá? Quais são os continentes e territórios que eles vão banhar. Então, o oceano Atlântico, que é esse mesmo, que nós temos ligação direta, né? Tem aproximadamente 80 milhões de quilômetros quadrados. Pensa que gigante, não é isso? É o mais utilizado comercialmente, então, por meio de navegações. Muito utilizado para chegar na Europa, da América, da África. Então, já chega aqui, ó, nos vários continentes, né? Por meio desse oceano, tá? Fluxo de mercadorias entre Europa, América e África, como eu disse. Há uma grande cadeia de montanhas e vários vulcões ativos e inativos. dentro do oceano, tá bom, gente? Provocando alguns movimentos como maremotos, como por meio das cadeias, das placas tectônicas, montanhas que vão se formar por causa dos vulcões ativos. A gente vai falar sobre tsunami depois também, que é o movimento das águas exatamente provocado por ondas aqui no meio do oceano. e essa onda vai crescendo mais do que o normal. Vai ganhando velocidade, né? O oceano Pacífico. Olha, diferente, né, do oceano Atlântico, que fica desse outro lado do mundo, o Pacífico, ele pega aqui Ásia, Austrália, também uma região asiática, né? A região da América do Norte e um pouco da América do Sul, aqui nessa parte da América Espanhola, tá? Ele tem aproximadamente 185 milhões de quilômetros quadrados. Ó, ele é maior, tá vendo? Então, mais extenso dos oceanos. O mais extenso, tá? Ele é o maior de todos. Banha as terras ocidentais das Américas e as terras orientais da Ásia e da Oceania. Oceania aqui na Austrália, tá? Então, por meio desse oceano, é fácil de chegar basicamente a quase todos os continentes. Só estou também a Europa, né? Segundo o mais movimentado do globo, entre trocas comerciais também. Os oceanos mais profundos ficam nessa região, tá? Com as crateras mais fundas e também aqueles animais que, como eu falei na semana passada, quem já viu procurando o Nemo conseguiu ver um pouquinho de alguns animais que estão lá no subterrâneo, né? Do mar. Não é tão fácil de chegar esses locais, o ser humano na maioria dos locais não consegue chegar. Então, eles usam várias câmeras que aguentam a pressão para sobreviver lá dentro, né? Para poder filmar esses animais, tá? Aí nós temos o Oceano Índico. Quase toda a parte está abaixo da linha do Equador. Tá? Tem aproximadamente 74 milhões de quilômetros quadrados e existem ilhas importantes nessa região, tá bom? Ilhas aqui, aqui, essas ilhas aqui, tá? Oceano Glacial Ártico Parte aqui de cima 14 milhões de quilômetros quadrados Próxima porção terrestre que corresponde ao Polo Norte Glacial, tá vendo? Uma região mais fria Esse ano é... Esse oceano é pouco navegável porque a maior parte do ano ele está congelado e quando ele descongela ele tem vários icebergs que podem, sim, causar acidentes Então, a maioria das pessoas escolhe não navegar por essas regiões são regiões muito voláteis, né? Em que às vezes pode não ter nada agora de repente aparece um monte de icebergs que as geleiras descongelaram e aí pode, sim, causar fissuras nos avios, né? E aí nós temos Na verdade, aqui a maior parte do oceano ele passa o ano inteiro congelado, tá, gente? Às vezes que ele descongela umas partes, não são todas. E aí nós temos o oceano glacial antártico com 20 milhões de quilômetros circunda toda a Antártica olha só em voltinha aqui maior parte do ano congelado maior santuário marítimo do mundo em tanto que existem várias pesquisas nessa região, tá? Vão pesquisadores ficar lá por seis meses para aprender um pouco mais sobre questões climáticas por causa da importância que tem a Antártica, tá? Mas um dia a gente vai estudar sobre ela especificamente é grande quantidade de alimentos de, por exemplo alimentos de peixe para as focas assim como tem ursos polares, né? Esses animais vivem nessa região aqui também, tá? Podem ser muito estudadas E aí nós temos lembra que eu falei que o oceano o mar e a maré não são a mesma coisa? A gente vai estudar aqui agora quais são as diferenças deles, tá? Movimentos como os ventos diferentes, temperaturas da água rotação da terra e a forma da atração exercida pela lua que a gente já estudou quando estudou sobre lua que quando a lua está mais próxima ela puxa a altura da água Vamos movimentar também os oceanos e mares movimento das ondas da água ondas tanto próximas à praia ou em alto mar elas são causadas pelos ventos, tá? Pela velocidade do vento pelo vento empurrando essa água causadas também por maremotos que são aquelas uma espécie de um tremor na terra é um tremor na terra só que em vez da terra aqui no continente é dentro do mar dentro do oceano Então quando existe esse maremoto esse tremor que a gente já estudou quando estudou placas tectônicas ele cria uma onda de vibração que amplia o movimento do mar ou do oceano que podem causar então grandes ondas ou tsunamis como eu falei que são essas ondas super gigantes chegando a 15 metros de altura por isso é que se você já viu por exemplo algum desastre natural que foi feito por um tsunami é porque era onda gigante que a maioria é mais alto do que um prédio de 10 andares então é bem alto tá? Causa também por erupções vulcânicas e aí aqui a gente vai ver as marés como eu falei a diferença entre mares que são aquelas porções de água que tem ligação ou não com os oceanos as marés em compensação é aquele movimento de subida ou descida da praia do nível do mar quando você já foi na praia você viu que de manhã você estava parado você colocou lá suas coisinhas na praia para ficar ali e à noite você tem que puxar mais para trás porque a água subiu isso são as marés tá bom? Devido à atração que a lua a lua né e o sol exercem superficialmente na terra a lua atrai a lua atrai a terra repetir altas ou baixas e acontecem a cada 6 horas lua aqui amplia né a altitude da maré aqui compensação essas regiões aqui tem a maré baixa e lembra que o nosso movimento de rotação e translação faz com que enquanto um local está à noite o outro está dia então locais que estão noite aqui a maré é mais alta enquanto aqui a maré será mais baixa tá? Nós temos também as correntes marítimas que são uma espécie de um rio salgado eu trouxe aqui para vocês uma imagem tá? das principais correntes marítimas do mundo mas como eu já disse gente assista procurando né meu filme muito lindo se você já viu a corrente australiana procurando nemo que é onde as tartaruguinhas lá estão navegando parece um rio bem mais rápido vai em uma velocidade bem diferente do oceano normal é exatamente disso aqui que a gente está falando tá? as correntes marítimas o que que causam elas correndo com temperaturas e salinidade diferente então tem locais que são um pouco mais fresco água outros são mais salgados assim como às vezes o local é mais quente outros são mais frios eu trouxe aqui a imagem para você ver quando a corrente é quente é essa vermelhinha ou um rosa escuro e a corrente fria é essa amarela toda autônica é essa azulzinha tá bom? eu coloquei muito pequenininho para a gente ver o nome mas dá para ter uma ideia certo? vocês conseguem visualizar né? causado por fatores diferentes temperaturas salinidades da água o relevo submarino os ventos e os movimentos da rotação da terra que causam esse fluxo de água como se fosse um rio só que dentro do oceano que segue uma temperatura diferente uma velocidade diferente tá? do oceano normal depende do local podem ser frias ou quentes correntes correntes que impactam na verdade no clima local tá bom? e na quantidade de vida micro-organismos que são alimentos aos peixes maiores então esses micro-organismos ou peixes podem ser carregados para uma região específica por exemplo se os peixes daqui são sempre carregados para cá os animais vão saber que essa região aqui é boa desse peixe então eles vão migrar também para essa região entendeu? tudo bem até aqui gente? quem não entendeu coloca aí no chat a sua dúvida ou o que você quer que eu repita tá? e eu volto não tem problema não se preciso for também reassista o vídeo tá bom? tá bom? e aí nós temos gente a gente já falou a página 49 já falamos a 50 quando falamos dos oceanos já falamos a 51 agora com as ondas as marés e as correntes marítimas e agora nós estamos entrando a 52 53 tá? principalmente essas duas águas oceânicas então a exploração econômica e a contaminação gente eu não sei assistir a aula online de novo basicamente você tem que entrar no youtube da escola que é colégio evangélico tá? e lá tem a sua série e todos os vídeos por data e o nome da matéria tá bom? e a gente tenta colocar no mesmo dia então eu tô gravando aqui já envio pra escola a escola já posta tá? então hoje à noite já provavelmente se a internet não der nem problema aí já vai tá hoje tá? entre hoje e amanhã tá bom exploração econômica e contaminação gente se a gente pensar que o oceano é um território enorme ele também é muito explorado tá? diversas formas a gente vai estudar um pouquinho sobre cada uma delas águas oceânicas são fundamentais para o intercâmbio entre povos diferentes foi por meio delas por exemplo que o comércio se desenvolveu entre um país e outro entre um continente e outro agora em história por exemplo com o sétimo ano eu tô estudando sobre comércio triangular tá? que basicamente deixa eu voltar aqui no outro mapa que daí eu mostro pra vocês o que que eles faziam? regiões da da América do Norte aqui faziam comércio com as Antilhas que faziam comércio com a África que faziam comércio com a América com as Antilhas e África então eles faziam um comércio aqui olha entre América do Norte América Central e África e vice-versa várias outras regiões fizeram esse tipo de comércio ultramarítimo foi uma forma de levar um intercâmbio cultural de forma de economia também muito drástico na história aperfeiçoaram os seres humanos quando a gente fala sobre esse intercâmbio porque modificou a forma como a gente viu o mundo permitindo com que essas formas sejam adequadas às necessidades de cada grupo tudo isso ajudando também a explorar novos continentes quando os europeus vêm para o Brasil por exemplo ou para as Américas em que eles moram em uma região completamente diferente não dá para vir andando então eles vão vir para o meio do oceano o transporte marítimo é um dos mais baratos do mundo gente então é muito utilizado pelas pessoas por causa disso e principalmente indústrias indústrias que fazem exportação para outros países eles costumam utilizar do transporte marítimo tá bom muitas indústrias são instaladas nas regiões litorâneas porque assim fica mais fácil tanto para receber matéria-prima quanto para escoar a produção ou seja para tirar a produção daquela região e levar para outras regiões que eles querem vender seu produto tá bom então é muito fácil deles colocarem então criarem portos ali nas regiões litorâneas tudo bem até aqui eu gostaria que todo mundo que está tudo bem coloque o o okzinho o joinha quem não está coloca aí no chat quem não entendeu eu quero que vocês entendam bem esse conteúdo tá gente exploração econômica né contaminação que a gente estava falando os oceanos como fonte fundamental de recursos para os seres humanos a pesca por exemplo é um recurso natural muito 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 utilizado isso chama extrativismo animal tá em que o que é extrativismo a gente vai ter uma matéria só sobre isso mas adiantando não vai cair na prova isso não tá em nenhuma atividade avaliativa é só para vocês já terem familiaridade com a palavra extrativismo é como se fosse algo que você extrai que você tira mas não foi a gente que colocou então já estava ali na natureza tá então o extrativismo animal da pesca é muito utilizado as pessoas vão de novo em procurando o Nemo eu amo esse filme em procurando o Nemo por exemplo quando o Marilyn encontra o filho dele tudo a Dória acaba sendo pega exatamente por um navio que pega peixes assim grande escala recursos minerais também como sal acontece bastante no oceano até porque o nosso sal marinho que a maioria das pessoas usa na cozinha é sal extraído realmente do mar pode ser tanto das praias mas é utilizado dali outras coisas que eles extraem como recursos fósseis pode ser petróleo gás natural gás natural esse gás de cozinha também muitas regiões são extraídas do oceano porque são regiões que eles consideram grandes são mais intocáveis o petróleo oceânico é muito bem utilizado e tem gente que acha ele mais barato a gente usa bastante petróleo oceânico com a Petrobras petróleo com exploração recente antigamente não sabia se a utilidade do petróleo riqueza ameaçada gente cada vez mais quanto mais a gente extrai o planeta ele tem dificuldade de recompor porque a gente extrai muita quantidade comparado ao quanto o planeta se reestrutura tá bom então é um pouco difícil mesmo a pesca industrial por exemplo que é essa que eles pegam muito peixe muito, muito, muito muito peixe mais do que o próprio oceano consegue repor por meio de enfim processo natural prejudica o meio natural diminui a alimentação por exemplo se a gente vê se vocês já viram o urso polar como que eles andam hoje em dia eles estão ameaçados em extinção não só por causa do aquecimento global mas também porque a gente praticamente acabou com a alimentação deles a gente comeu a pesca industrial acabou por consumir muito mais peixe do que o necessário que acabou com o peixe tanto para o urso polar quanto para a foca que também é um alimento natural do urso polar então poucos urso polar sobraram no mundo e a maioria está super desnutrido em filosofia eu vou trazer um pouco sobre isso para vocês porque a gente está estudando exatamente sobre como cuidar da nossa casa e eu tenho várias imagens sobre o assunto mas essa pesca industrial ela teve um um drástico efeito na natureza redução da vida marinha então diminuiu a vida normal do mar apesar da gente ver o oceano é grande é gigante ainda assim gente quando a gente existe uma cadeia alimentar uma cadeia de produção da natureza se a gente tem um efeito muito drástico é lógico que vai afetar várias outras coisas nada que a gente faz sai totalmente impune ainda mais quando a gente faz em grande escala né que são a principal fonte de proteína gente para vocês terem uma ideia no mundo nós temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas dentre elas a proteína principal é o peixe ou derivados né da água pode ser moluscos né frutos do mar no geral aproximadamente 2,6 bilhões comem como proteína principal algum produto que vem da água pode ser frutos do mar ou peixe tá pra gente aqui no Brasil por exemplo é muito distante isso porque a gente tem costume de comer carne vermelha mas as regiões litorâneas não é desse jeito como vários outros países na Ásia sua alimentação principal vem dos oceanos aí você pensa a gente já prejudicou a natureza ainda vai uma hora ter algum problema sério porque não vai ter conflito pra todo mundo se a gente continuar agindo tão drasticamente né a forma de produção gente tudo bem até aqui coloquem aí no chat o nome de vocês tá e pra o que a gente pode fazer então pra mudar essa situação as pessoas então indicam é uma criação de peixes em uma maquicultura que seria uma criação de peixes mais isolada como essa que vocês estão vendo aqui tá vendo que apesar de estar no mar eles criam uma espécie de um bolsão né que tem o controle ali tanto de quantos produtos quantos peixes são desenvolvidos quantos eles estão extraindo tá bom então é a criação de peixes e outras espécies marinhas pra consumo é uma forma que eles utilizaram pra poder desviar disso do efeito que eles estavam causando são fazendas no mar que a gente também conhece tá esse aqui aquicultura né seria a ideia de toda a produção a forma de produção de peixe por meio dessas fazendas no mar criam peixes moluscos cristáceos mas eu quero deixar claro que os ambientalistas por exemplo não acham que essa é a melhor solução tá quem são ambientalistas professora são aquelas pessoas que analisam né Amanda Ana Sofia Daniel Bruna Jamile tem mais gente aí pessoal esses ambientalistas eles analisam a forma de vida no mundo assim como a estrutura ou os impactos que uma vida tem sobre a outra no quesito natural tá bom então esses ambientalistas que vão proteger a natureza o Greenpeace por exemplo é uma ONG ambientalista então ela não só analisa como ela avisa pro mundo as pessoas que estão fazendo coisas erradas certo com a natureza pra que que vai ter drásticos efeitos por exemplo há uns anos atrás e eu espero que hoje em dia não mais eu nunca mais vi informação sobre isso mas eles faziam um jogo com foca em que eles tipo achavam legal espancar foca não era no Brasil a gente não tem foca aqui mas já pensou então o Greenpeace por exemplo eles vão e avisam ao mundo olha gente o pessoal tá fazendo isso vamos mudar ou então por exemplo o Greenpeace na China que é o consumo natural de baleia então eles caçam baleia predatória mesmo com esse objetivo de industrial matam as baleias para as pessoas comerem ambientalistas então chamam atenção sobre os problemas causados pelas fazendas tá como que problemas que essas fazendas podem causar restos de ração são muitos produtos de ração até meio que industrializada para dar para dar para esses animais que mal educado as pessoas que machucam a foca é então entre outras coisas gente é horrível é um esporte isso de espancar de espancar a foca dos mangues que quando tem muito excremento ali o oceano não consegue dispersar o suficientemente rápido vai infectar os mangues que são outra parte que também é extraído moluscos que também tem pessoas que dependem disso assim como é um ecossistema então tem uma grande variedade de animais e plantas que dependem dos mangues certo acho que um dia a gente vai estudar sobre isso se não em ciências aqui eu trouxe outro tipo de fazenda uma que você consegue ver os peixes olha a quantidade de peixe que eles produzem nessas fazendas e olha o espaço que os coitados tem então são em condições bem complicadas certo poluição nas águas marinhas outros fatores que geram a contaminação os poluentes que a gente vai jogando por meio das indústrias e etc lançamento de esgoto sem tratamento já ouviram falar não procurando nem o mesmo fala todo esgoto vai pro mar por quê? eles tentam enviar porque teoricamente na água se dissolve gente eu gostaria de dizer uma coisa que não queria alguns morrem porque o espaço é pequeno eu não sei talvez provavelmente talvez eles sejam eles comam uns aos outros né fica meio doido é ah tá eu queria que vocês soubessem uma coisa lá logo de início a água do planeta é a mesma desde a criação do planeta tá então se a gente não trata e não cuida uma hora não vai sobrar água potável porque é a mesma a gente já tá tomando água que foi de Adão lá atrás entendeu é a mesma água a gente não trata polui e ainda joga esgoto pra poluir ainda mais ah mas a água vai dispersar rápido né porque é mais quantidade do que lixo mas uma hora não vai ser se você já procurou por exemplo no YouTube ou no Google ilhas de lixo são ilhas que realmente foram transformadas por meio do lixo que foi jogado nos oceanos porque nem tudo se decompõe e daqui a pouco não vai ter o oceano suficiente pra tirar todo o esgoto que a gente joga lá dentro tá são vários esses lixos jogados nas praias em rios desequilibrando né o ecossistema que depende de tudo que isso funcione sem que o ser humano tenha tanta interferência no meio natural diminui a quantidade de vida na água e na vida animal e vegetal então vai diminuindo um é parte de um ecossistema não é à toa que tem esse nome quando um depende completamente do outro se não tiver água não tem vida e além do que existe a questão do derramamento de petróleo ano passado se eu não me engano ou início desse ano teve aquele derramamento de petróleo na região costeira do Brasil lá no nordeste e ficou meses ali sujo pra caramba e não tem como tirar dá maior trabalho de tirar petróleo quando derruma derrama e mata os peixinhos mata os bichinhos todos que entram em contato porque eles ficam colados naquele negócio não consegue voar não consegue comer até morrer gente é uma situação terrível em que a gente precisa agir de modo diferente não é tão que eu tô ensinando isso pra vocês é porque eu quero que vocês agem diferente no amanhã entendeu quando vocês forem líderes do nosso país que vocês ah precisa ser presidente não existem várias formas de mudar o mundo em que você pode agir com as suas pequenas nem que seja com as suas pequenas ações tá porque tudo que a gente faz tem impacto sim na natureza dois minutos pra ela acabar quem não colocou o nome no chat coloca tá águas continentais agora a gente vai entrar na página 56 pessoal não esqueçam de ler a página 54 55 que vai falar sobre contaminação de óleo no nordeste deixando sequelas no ecossistema marinho local como eu falei né gente é muito difícil e as pessoas nossa eu lembro que quando caiu no nordeste o pessoal foi lá tentar ajudar atirar teve gente que foi sem equipamento isso pode causar várias doenças de pele câncer a longo prazo porque petróleo é um negócio que tá debaixo da terra não era pra gente ter contato assim diretamente sem ele ser processado nem nada tá não era a ideia águas continentais página 56 disponíveis em vários estados né nos rios no estado líquido desculpa no estado líquido rios lagos represas aquíferos que são aquelas bolsões de água que estão dentro da terra eu vou mostrar pra vocês numa outra aula sobre a foto de como que é um aquífero mas vocês podem pesquisar durante a semana e lançar os freáticos que são aquelas águas que vão circular embaixo da terra também entre várias regiões do planeta e sólido que são as geleiras as calotas polares e o cume de montanhas gente muito obrigada até a próxima aula se alguém tiver alguma dúvida escreve ou escreve no livro e me pergunta na semana que vem espero que vocês tenham entendido tudo falou leia o capítulo gente vai salto pra treinar a leitura tchau tchau tchau